Porque Deus, o apóstolo Paulo diz, Jesus sendo Deus, ele não assumiu a forma de Deus, se esvaziou, assumiu a forma de servo. Então, Cristo, o que ele fez? Através de Cristo, Deus conseguiu se transferir para dentro de um corpo humano. E o Satanás está querendo fabricar um anticristo nisso. Então, o primeiro teste da bomba atômica Trinity, a teoria é que ele abre uma fenda no espaço-tempo, permite que entidades de outras dimensões venham para cá, isso está no episódio 8 do Twin Peaks, terceira temporada, conta essa história. Então, o rito de Babylon significa a bomba atômica, naquela região, abre um portal dimensional e entidades de outra dimensão... Detalhe, não foi fechado, porque o ritual, geralmente você sempre tem que fechar o ritual. Igual do Lago Ness, né? Está aberto, está aberto esse portal. Então, eles dizem que botaram um bebezinho junto do teste da primeira bomba Trinity, que está no filme Oppenheimer, e uma entidade entrou nesse bebê para fabricar um anticristo. E a entidade que... Então, foi em... Isso aí foi em 1945. E a entidade se pronunciou como Hilarion, tá? Então, tem algumas pessoas que conectam com a questão da Hillary, né? De ser a prostituta, né? Quando a gente lê em... A prostituta escarlate, né? A mulher vermelha. A mulher vermelha, né? Tem a ver com Marvel, né? A mulher de ser escarlate. É muita coisa. É mesmo. Mas, enfim, a gente pegou umas tangências assim, né? Resumindo, a gente está falando da fusão entre ciência e tecnologia e como a ciência está andando passo a passo com o que a Bíblia fala no final dos tempos. E corrobora o que a Bíblia fala. Corrobora o que a Bíblia fala. Acho que é para a galera que fala... Caralho, me perdi. É isso, né? É isso. Vamos voltar. Mas é isso, assim. Então, você vê guerras, rumores de guerras, né? Então... E quando a gente conhece, né? Historicamente, essas sociedades, né? Por exemplo, então... Ah, School and Bones, né? Então, Illuminati fundou School and Bones nos Estados Unidos. É o capítulo School and Bones nos Estados Unidos, School and Bones criou a CIA. Aí é o Bom Pastor, o filme, que é com a Angelina Jolie e Matt Damon. E o Robert De Niro. Enfim, é... Dirigido pelo De Niro. É. Ó, Jacques Vallée, você falou, é que está no filme Contatos Imediatos do... Não, tem uma homenagem, né? Que o Spielberg faz aí. Sabe esse filme, Contatos Imediatos? Sim, adoro esse filme. Então, o François Truffaut, que ele faz o francês, ele está representando esse Jacques Vallée. Esse Jacques Vallée. Ele é o primeiro ufólogo, vamos dizer, acadêmico, né? O cara que tirou o tema simplesmente da... Do língua. É, não, é do língua, mas do esoterismo e da nova era, e ele começou a embasar de uma forma acadêmica, né? Mas ele chega, se não me engano, no livro Passport to Magonia, né? Aqui no Brasil, não sei nem se foi editado, onde ele chega à conclusão. Isso já, acho que é o quinto ou sexto livro dele, ele fala, não, não são seres extradimensionais, né? Não são seres, sei lá, de uma outra galáxia, não, são seres... Estrelas sírios. São seres interdimensionais. Então, a teoria das cordas, né? Que a gente tem, sei lá, onze dimensões, né? Que Mamonides, um cabalista, um judeu do século X, ele já falava onze dimensões. Sim, cada uma com uma classe angelical, né? A geologia dele de onze classes angelicais é a mesma ideia. Então, essas coisas que a Bíblia falava e o cultismo, ele pega isso de torce, distorce, detorpe e distorce, deturpa. A ciência, ela traz, ela repagina isso e traz, então, por exemplo, tudo o que, né? O Eisenberg foi trazer o princípio da incerteza, todas essas coisas que, né? O Frigio ficará pra trás depois do tal da física, são conceitos metafísicos espirituais que não são novos. Isso é conhecido desde Pitágoras conhecia isso. Da consciência influenciando a realidade do ser humano. Sim, é que a gente, a nossa, né? Primeiro que eles não querem que a gente tenha esse conhecimento. Eles, né? Royal Society, né? Eles querem manter pra eles esse conhecimento, né? Pra deixar, literalmente, a gente ignorante, né? E a gente ser mais passiva de ser manipulado, entendeu? Mas a gente tá chegando num momento que eles ficam numa sinuca de bico. Porque ao mesmo tempo que eles promovem a DARPAnet, né? A ARPANET. Então, a internet, que foi usada, foi criada pelo DARPA pra uso militar, acaba hoje a gente podendo usar pra falar essas coisas aqui, mas ao mesmo tempo eles estão controlando. Eles estão monitorando. E vai chegar um momento que, agora, em até 2025, que o BIS, que é o Banco de Acordos Internacionais, já falou que até 2025 vai ser estabelecida a moeda digital, que isso vai ser uma virada na mundo. Da mesma forma que quando a internet entrou, mudou a história, quando o dinheiro passar a ser digital, vai mudar a história. E isso vai ser um contador, uma ampulheta cada vez mais próxima pro que a gente vê na vida. É disruptivo ao extremo. Mas já é digital. Mas eles querem substituir o dinheiro físico pelo dinheiro digital. Não vai ter mais... A ideia é não ter mais. E aí o dinheiro vai ter, por exemplo, data de validade. Você recebe o salário dia 5... E expira. Ele expira. Então, ele impede o quê? O acúmulo de capital. Você não pode poupar mais. Aí a concentração de poder e a concentração de renda. Então, está tudo ligado à tecnocracia, esse movimento de controlar. Então, quando a gente lê, lia na Bíblia, em Apocalipse 3, falava que quem tiver a marca da B, você não vai comprar e não vai conseguir comprar e vender se não tiver a marca. Você pensa, como que alguém vai conseguir forçar no mundo inteiro que as pessoas... Como que vão controlar a população toda para não conseguir comprar ou vender? É isso aí. Daí você fala, hoje em dia já existe essa tecnologia. Tem uma história legal, eu prometo que vou contar ela em três minutos. O problema do mundo antigamente era criança passando fome. Aí fizeram Live Aid, We Are The World, vamos levar comida para as criancinhas. Hoje o problema do mundo, segundo eles, é aquecimento global. Nem vou entrar no mérito se tem aquecimento global ou não, porque não vai interferir. Se o problema é aquecimento global, como é que ele soluciona? Pede para a China parar de poluir? Pede para o Gilco parar de andar de jatinho? Vaca vai parar de peidar? É a vaca. Então o problema é a vaca, é o agronegócio e quem consome carne é o grande vilão no mundo hoje. Então como é que ele... Se comer carne vai acabar com o mundo que você está promovendo o gado, como é que faz? A gente, primeira etapa, vamos convencer a população a parar de comer carne. A população não aceitou. Então a gente vai ter que multar. Os caras falam, não, multar é uma palavra meio pesada. Vamos botar crédito de carbono. Quem consumir muita carne vai perder crédito de carbono e vai ser multado, não vai poder viajar de carro, de avião e tal. Só que como eu vou saber quem está comprando carne se o cara pagar em dinheiro? Pagar em dinheiro não tem como saber. O dinheiro não é rastreável. Tem que ser digital. Por isso que a digitalização que já está em uso na China, se o governo, o tal do crédito social lá, se você não obedece o governo, simplesmente o governo atua a renda básica universal, porque isso vem em paralelo com o quê? Com a automatização, tanto robótica, quanto de algoritmo. O cara não consegue nem abastecer o carro. Não, então você não tem acesso ao transporte público, você não tem... Universidades. Acabou, cara. Shopping center, vê o cara não entra. E você, imagina isso. O dinheiro digital vai viabilizar isso. Eu quero comprar uma coisa de 5 mil, todo mês eu economizo 500, chego lá e compro. Quando eles falaram assim, não, todo mês expira, o teu dinheiro zera. Ou então você só pode gastar com isso. Nada que tenha emissão de carbono. a gente vai medir a tua emissão de carbono. E isso não é novo. Em 1930, lá na Universidade de Colômbia, você teve a formação do partido tecnocrata. Era um partido político. Inclusive, o avô do Elon Musk fez parte do partido tecnocrata, onde ele já falava, nós vamos medir. Aí que tá, esquece dinheiro, esquece valor monetário. A medição vai ser energética, em joule. Na época eles usavam joule como medida. Então nós vamos... Só uma coisa, o Paquito, tira essa imagem aqui da televisão. Eu não quero ficar olhando. Eu não quero ficar olhando pra esse cara. Ele vai te visitar à noite. Não, para, velho. Nossa. Tá repreendido. Eu senti me olhando aí, cara. Por isso que eu sei que Jesus... Sabe que os relatos que tem abduzido, falam que todo mundo que abduzido nos Estados Unidos que teve uma mente que a pessoa fala em Jesus ou pensa, porque às vezes a pessoa tá mobilizada e pensa em nome de Jesus. Libera. Na hora acaba o fenômeno de abdução. Nossa. Olha só, deixa eu só concluir essa história, porque a gente vai conectar aquecimento global com o apocalipse. E depois voltar na IA, né? Tem que voltar na IA. É o terceiro ponto lá. Então, o problema do mundo hoje, o aquecimento global, é o boi e é quem come carne. Certo. Então, é tipo assim, para de comer carne e salve o mundo. O discurso é esse. Só que como eu vou... Para de ter filho também. Ter filho. Como eu vou conseguir multar o cara se eu não sei quem tá comprando carne? Se ele pagar em dinheiro, eu não sei quem é. Então, precisa demonizar o dinheiro. O dinheiro começou a ser demonizado na pandemia. Falar, pagar em dinheiro, o dinheiro tá cheio de Covid. Aí, cuidado com o dinheiro. Então, o dinheiro foi sendo demonizado. As pessoas não saíam de casa. Então, o mundo foi totalmente digitalizado. Teve o processo da bancarização, né? Pessoas que não tinham conta em banco, agora tem. Para poder depois ter o auxílio emergencial e tal. Então, não pode... Nesse sistema, a ideia é salvar o mundo. Não pode ter pagamento de dinheiro. Porque eu tenho que achar quem tá consumindo muito carbono e multar o cara. Ou tirar crédito social dele. Então, eles têm que fazer essa mudança. Só que a mudança... Hoje, a gente tá na internet das coisas, né? Que é o 5G. Internet of Bodies. É, agora... Então, a internet das coisas, eu chego lá e falo, ó, bota o celular e pago o celular. Agora, eles estão querendo migrar isso para dentro do corpo. É IOB, internet of Bodies. A internet of Bodies, como é que é? Implante, tem o Neuralink, né? Implante cerebral. E eles falavam de implante de um chip de RFD, que é a radiofrequência, que o cara bota aqui no dorso da mão, ele escaneia, beleza. Só que agora, eles já estão falando, desde 2019, sobre tatuagem quântica, que é um adesivinho cheio de microagulhas que o cara cola aqui, aperta na mão, libera microagulhas. Uma tecnologia de luciferase, que é o nome. É isso, é isso. Então, ó... Uma tatuagem, né? É, invisível. Invisível. Mas ela brilha. E já estão condicionando a população como, né? Com os smartwatches, né? Então, é wearable, e depois vai ser ingestible, entendeu? Então, já tem várias tecnologias, de inclusive, uma pílula nano, que você vai engolir ela, e aquilo vai estar... Já está em funcionamento, inclusive. Então, só para concluir, essa tatuagem quântica, a ideia é que ali tem a identidade única digital, sem a qual ninguém vai poder usar a internet, isso aí é outro papo, tem a ver com o chat GPT e o WorldCoin, que é outra empresa do Sam Altman lá. Então, no dorso da mão vai ter essa tatuagem invisível, ali vai ter identidade única digital, passaporte, crédito de carbono, crédito social, a questão da carteira de vacinação, e sem isso, no final das contas, ninguém vai conseguir nem comprar, nem vender. O problema é que, como o Felipe falou, ali tem uma substância de bioluminescência que eles usam, que é a mesma que faz o vagalume brilhar, chamada luciferase. Luciferase. E a Microsoft, em 2020, registrou uma patente chamada... 06, 06, 06. O código da patente, a patente chama... Body Data Activity... Cryptocurrency Using Body Data Activity. Criptomoedas usando dados da atividade corporal. Só que zero não tem valor numérico, então... A patente é WO... A patente disso é WO 2020 06, 06, 06. Então você pega 06, 06, 06, luciferase, dorso da mão, não pode comprar nem vender quem não tiver. Mas é interessante assim... Se você ler a descrição, eu tenho um canal no YouTube que eu cheguei... Quando isso foi em 2020... Está assustado aí, Paquito? Já? Se não está, deveria. No final a gente vai fazer uma pílula aí quem quiser aceitar já. Exato. Agora é a hora, Paquito. Eu li, eu traduzi, a descrição, porque no escritório de patentes... É como aqui no Brasil você tem a descrição da patente. Então eu li a tecnologia, cara, e a tecnologia literalmente deles assim... A descrição é assim, nós vamos enviar um comando, então você vai ter que cumprir esse comando que eles vão enviar para você receber o dinheiro. Como se fosse a bolsa, a renda básica universal. E eles vão... A validação, é, para validar. E eles vão monitorar fisiologicamente o teu batimento cardíaco, as suas trocas hormonais e a tua frequência cerebral para saber se você está cumprindo, se você está obedecendo. E aí E aí Tchau, tchau.